Bom, em relação à progressão aritmética, lembrar também da soma dos termos de uma progressão, tá certo? Como é que a gente faz para somar os termos de uma progressão aritmética? Pega o primeiro termo, soma com o último, multiplica pela quantidade de termos e divide por 2, perfeito? Então, não esquece disso. Numa soma dos termos de uma progressão aritmética, preciso do primeiro termo, preciso do último, da quantidade de termos e tenho que dividir tudo isso por 2. Então, vamos testar um pouquinho esse conhecimento nessa questão que envolve o sistema de amortização constante, que cada uma das parcelas representa um termo de uma progressão aritmética. Vamos lá. Cosmevaldo adquiriu um imóvel na cidade de Vitória e da Conquista e financiou R$ 50 mil em 100 parcelas pelo sistema de amortização constante. Há uma taxa de juros de 1% ao mês. No sistema de amortização constante, as parcelas são decrescentes e são calculadas através da soma do valor constante que será amortizado, que no caso será de R$ 500,00, com o juros sobre o saldo de devedor. Veja só. Como ele pediu R$ 50 mil, imagina que não houvesse juros. Se eu pedir R$ 50 mil emprestado em 100 parcelas, não existindo juros, eu divido R$ 50 mil por 100, isso dá R$ 500,00 por parcela. Então, a gente faz de conta que não existem juros e bota aqui R$ 500,00 por parcela. Em cada parcela tem R$ 500,00 e corresponde à parte fixa, sem os juros. Porém, além desses R$ 500,00, a gente tem que colocar uns juros para que a gente possa pagar a parcela, já incluindo os juros. Então, o juro é calculado sobre o saldo devedor. No momento em que você pede R$ 50 mil, você está devendo R$ 50 mil. Então, a primeira parcela vai ser R$ 500,00, que é a parte fixa, mais 1%, já que o juro é de 1% ao mês, 1% em cima desses R$ 50 mil que eu estou devendo. 1% de R$ 50 mil é R$ 500,00 e R$ 500 mais R$ 500,00 dá R$ 1.000,00. Porém, nessa primeira parcela, R$ 500,00 é, vamos dizer assim, o que vai ser amortizado. Eu estou pagando de verdade esses R$ 500,00 e os outros R$ 500,00 são todos de juros e a R vai acabar jogando fora todos esses juros aqui, perfeito? Na segunda parcela, você continua pagando os R$ 500,00 da parcela que é fixa, porém, teu saldo devedor diminuiu um pouco, porque você já pagou R$ 500,00 no mês passado e ele passou a ser R$ 49.500,00. E aí, os juros vão ser calculados sobre esses R$ 49.500,00 e 1% em R$ 49.500,00 é R$ 495,00. R$ 495,00. R$ 495,00 de juros mais R$ 500,00, que é o fixo da parcela, dá R$ 995,00. Perceba que essa parcela fica aí R$ 5,00 mais barata. Do mesmo modo, quando a gente for para a terceira parcela, a gente vai pegar R$ 500,00, que é a parte fixa, mais 1% de R$ 49.000,00, que é o nosso novo saldo devedor. Portanto, fica R$ 500,00 mais R$ 490,00, a gente vai ter aí R$ 990,00 de parcela mais uma vez. Cada parcela passa a ser R$ 5,00 mais barata do que a parcela anterior. Supondo que Cosme Evaldo pague todas as parcelas no dia do vencimento, não havendo atraso ou adiantamentos, o valor total pago pelo financiamento, incluindo juros, será de quanto? Então, veja que a primeira parcela da gente custa R$ 1.000,00, na qual R$ 500,00 é de juros, R$ 500,00 é o saldo a ser amortizado. A segunda parcela é R$ 995,00, a terceira parcela é R$ 990,00, e a cada parcela que se passa, nós temos R$ 5,00,00 a menos sendo cobrado. Portanto, pessoal, para encontrar a soma de todos os termos da minha progressão aritmética, lembrar que essa soma dos 100 termos das 100 parcelas é a primeira parcela, mais a centésima parcela, multiplicada pela quantidade de parcelas que é 100, tudo isso dividido por 2. Eu tenho a primeira parcela, mas não tenho a centésima parcela. Então, o nosso trabalho agora será encontrar essa centésima parcela. Como é que eu faço para encontrar a centésima parcela? Eu pego a primeira e somo 99 razões, perfeito? A nossa centésima parcela vai ser a primeira parcela, que é R$ 1.000,00, mais 99 vezes a razão, que é menos 5, está caindo de 5 em 5. Então, a nossa centésima parcela vai ser R$ 1.000,00 menos... 5 vezes 100 dá R$ 500,00. 5 vezes 99 dá R$ 495,00. Portanto, a nossa centésima parcela é R$ 505,00, ou seja, R$ 1.000,00 menos R$ 495,00. Então, nós já temos a centésima parcela. Vamos agora aplicar na fórmula da soma para a gente descobrir quanto é que vai lá a soma de todas as parcelas do nosso financiamento. Então, somando as 100 parcelas do nosso financiamento, fica a primeira parcela, que é R$ 1.000,00, mais a última parcela, que é R$ 505,00, multiplicada pela quantidade de parcelas que é 100, dividido por 2, está certo? Então, ficamos com R$ 1.505,00 vezes 100, dividido por 2. R$ 1.500,00 vezes 100, dá exatamente R$ 150.500,00, tudo isso dividido por 2. E a metade de R$ 150.500,00 é R$ 75.250,00. Portanto, a alternativa correta para a gente ter aqui é a alternativa letra C. Metade de R$ 150.500,00 é R$ 75.250,00. Portanto, pessoal, a gente pediu aí R$ 50.000,00 emprestado e está pagando R$ 75.250,00. Nós pagamos aí juros totais de R$ 25.250,00. Então, percebam o que aconteceu aí com esse financiamento. Lembrando que isso aqui é o sistema de amortização constante. No sistema de amortização constante, cada uma das parcelas representa um termo de uma progressão aritmética. E se você quer saber a soma total juntando todas as parcelas, a gente precisa fazer a soma dos termos de uma progressão aritmética.